Abertura Bom dia alunos. Infelizmente hoje não pudei dar aula com batéria. Como sou o vosso diretor de turma, pediram-me na direcção para falar com vocês sobre 3 assuntos muito importantes. E um deles pode acabar muito mal para um de vocês. Eu não concordo... Lamento que não concordo Jorge. Às vezes há coisas mais importantes do que dar batéria numa aula. Bem, o primeiro assunto é sobre o Rui Vitória. Ele não tem vindo às aulas. Ele enviou-me um e-mail a dizer que não podia vir nos próximos tempos porque andava a treinar para um desfile qualquer que ia fazer no seu Ferrari, no Marquês de Pombalo, em Maio. Jorge, sabes alguma coisa? Aquilo que eu sei é aquilo que vocês sabem. E tu, Sérgio? Vou falar de quê? Vou comentar o quê? Eu vou comentar o quê? Ele disse-me que também mandou um e-mail qualquer para uma instituição de paz de ferreira e eles responderam-lhe a dizer que ele já podia ir para o Marquês. O que é que tu achas? Sinceramente, eu não entendo. Não entendo. Pronto, eu espero que ele não se atrase muito na matéria. Bem, turma, passemos ao segundo assunto. Como já puderam ver, temos um novo aluno na turma, o Vítor. Espero que o recebam bem. Ele é um bocadinho tímido. Por isso vamos aproveitar agora, Vítor, para fazeres a tua apresentação, ok? Força! Apresenta-te! Vítor, em primeiro lugar, na minha sala só se fala português. Em segundo lugar, estou a pedir-te para tu te apresentares. Faz favor. Só dá. Não estou a compreender a tua atitude. Estou a pedir que te apresentes e que falas em português. Não, Vítor. Não sou da polícia, mas sou o teu professor. E estou-te a mandar fazer uma coisa e tu vais fazer. Já me estás a começar a irritar. Disseste-me que eras bastante tímido, afinal és o oposto. Mentiste-me, estou a perceber. E continuas a falar em inglês. Pelo desvisto mentiste-me. Por isso agora vais fazer a tua apresentação para os teus colegas e é já, não se fala mais nisso. Vítor, não te volto a mandar mais vez nenhuma. Então força, podes sair. Rua. Há coisas que eu não percebo, sinceramente. Há vocês, às vezes, e eu não vos compreendo. Não preciso que qualquer coisa dele se apresentar em português. Bem, Sérgio, passemos ao terceiro assunto e provavelmente ao mais grave. Que isto pode trazer-te problemas graves. É assim, eu já ouvi tudo a direcção, já me contaram a história toda, mas eu quero saber a tua versão e a do Jorge. Por isso vais-me explicar porquê é que agrediste o presidente da Associação dos Danos desta escola só porque ele subiu o preço das folhas de teste para 37 centímetros. Não sei por onde é que é que é que me saiu. Só que era verdade, Sérgio. Agrediste ou não o teu colega porque ele subiu o preço das folhas para 37 centímetros. Eu reclamava o meu dinheiro, sinceramente. Isto foi vergonhoso hoje. Se achas isso, da subida dos preços, vais-me dizer o que é que achaste da tua violência para com o teu colega. Eu acho que foi uma vergonha, sinceramente. E nós fazemos parte dessa vergonha, atenção. Nós fizemos parte dessa vergonha. E eu sou parte importante nessa vergonha. Se achas isso, para que a violência, Sérgio? Sabes, perfeitamente podes vir a ser suspenso da escola. Acontece. Acontece, uma tropeção. Eu quero saber se foi mesmo uma tropeção ou se atacaste mesmo o teu colega. É sim, eu daqui a bocadinho vou à direção e vou ver as câmaras de vigilância que filmaram tudo. Foi algo que fica para nós. Peço desculpa. Acho que não estás em posição de esconder esse tipo de coisa, Sérgio. Podes vir a arranjar problemas bastante graves, mas pronto. A decisão é tua, tu é que sabes. Jorge, também já soube que estavas lá. Foi agressão ou não? Diz-me uma hora de uma vez. É a primeira e a última pergunta que te faço sobre isto. Que seja a primeira e a última em relação à questão que me está a colocar. Fica descansado, mas agora diz-me. O que é que viste? Portanto, o comportamento daquilo que eu vi do Presidente foi um comportamento sereno. Foi um comportamento que verbalmente e fisicamente foi agredido. Teve um comportamento, na minha opinião, como ele é, com grande estabilidade e altura da responsabilidade do momento. Obrigado, Jorge. Eu agora a seguir vou ver as câmaras de vigilância, como já vos disse, mas eu queria ouvir a vossa versão primeiro. Como diz o filósofo chinês, não é? Uma imagem, não é? Vale por mil palavras. Concordo contigo a 100% e sinceramente achas que o Sérgio vai ser suspenso. Foi uma agressão assim tão grave. Tem mais a perder que a ganhar? Pois, era o que eu suspeitava. Sérgio, se tu é bom que te prepares bem em termos difíceis. Vamos continuar a lutar contra tudo e contra todos. Verdadeiramente contra tudo e contra todos. O problema, Sérgio, é que se calhar já lutares demasiado. Mas pronto, tu és meu aluno, vocês são a minha turma. Eu vou tentar tratar da tua situação o melhor possível. Vamos ver como é que vai correr. Fica descansado que eu vou tentar ajudar-te. Bem, turma, como já disse, não há matéria hoje. Feira-me para falar com vós sobre estes três assuntos. Podem sair. Vemos para a semana. E pronto, meus putos, espero que tenham gostado. Parte 2, é verdade. Eu prometi-vos que fazia a parte 2, se aquele vídeo chegasse aos 700 likes. Nós combinámos isto assim. Pessoal, se este vídeo chegar aos 700 likes, eu faço a versão 2. Não é a versão 2, é a parte 2 deste vídeo. E não foram 700 likes, foram quase 7000. Posso fazer uma parte 3, mas começa a ser cada vez mais complicado, porque eu não quero repetir frases de treinadores, nem quero repetir expressões. Por isso, eu tenho medo de perceber se vocês gostam mesmo disto ou não. Por isso, eu vou fazer uma parte 3. Este vídeo, se o outro chegou aos 7000, eu vou dar uma margem de 5000 para este. Se este vídeo chegar aos 5000, eu faço uma parte 3. Eu não sei se ficou assim tão bom como o outro. Porque, sei lá, eu não estava à espera de sequer de fazer uma parte 2. Mas, pronto, meus vídeos, foi isso. Espero que tenham gostado. Vê-me já no próximo domingo, porque também já tenho outro vídeo preparado. Espero que tenham gostado e, olhem, ficaram.